Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live hoje que é o Batman em 10 minutos. Lembrando que essa é uma sequência de aquecimento para o nosso grande dia, que é o lançamento da plataforma do Poli Todo Dia, que vai acontecer na próxima quinta-feira às 8 horas da noite, e onde eu vou te ensinar como você vai conseguir evoluir um ano de poli em um mês com treinos aí na sua casa. Essa semana eu passei muitos conteúdos para vocês, e para vocês se inscreverem para participar desse super evento na quinta-feira, é só tocar no link que está lá na bio, e se inscrever, que quinta-feira a gente vai se ver, vocês vão gostar muito do conteúdo, eu vou trazer mais conteúdos para vocês, e hoje eu vou trazer a parte prática, tá? É um treino com 10 minutos de duração para vocês fazerem o Batman, e vocês vão entender como é que funciona a minha aula, com os educativos, com o aquecimento, tá? Então hoje é um treino técnico, o que significa isso? Treino técnico é quando a gente aprende a fazer o movimento, né? Não só subir na barra e fazer o movimento, entender os educativos. Como no online eu não sei qual nível vocês estão, eu preciso passar várias formas para vocês, para que vocês consigam pegar, todo mundo consiga aprender aí, independente da forma que eu passo, tá? Bom, gente, vamos chegando, eu vou dar só mais um minutinho para a gente começar. O meu aquecimento dura três minutinhos, e vocês vão entender porquê, então vou ser bem rapidinho no aquecimento, e depois eu vou passar algumas informações bem importantes para o Batman. Tati, eu não tenho barra em casa. O aquecimento a gente vai usar um exercício, a barra, mas como é um treino técnico, realmente a gente vai precisar da barra. Porém, as dicas que eu vou dar aqui para vocês, vocês podem levar para o estúdio e tentar fazer lá depois. Então, é importante também vocês assistirem, se até quiserem praticar também aquecimento junto comigo, também vai ser legal. Eu vou tirar os comentários aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e depois, no final da aula, eu abro os comentários para qualquer dúvida que vocês tiverem, quero saber se vocês conseguiram ou não fazer também, tá? Esperar mais um pouquinho, porque assim, ó, é batidão, gente, é dez minutos, dez minutos, tá? Deixa só mais um minutinho, que eu sei que tem bastante gente entrando, às vezes atrasa um pouquinho. Eu peguei um colchonete, a gente vai fazer um abdominal no chão, mas se você não tiver, não tem problema. Se quiser pegar um cobertor, uma toalha, fiquem à vontade. A gente vai usar a barra, então já limpa a sua barra, deixa ela certinha, já esteja pronta para treinar, tá? Eu vou passar. Como que vai funcionar? Aquecimento, eu vou passar os três exercícios, vocês podem ensaiar os movimentos junto comigo, e depois a gente faz três minutos direto de aquecimento, tá? Vamos lá. Vou passar para vocês. Primeiro exercício, eu estou com uma colinha aqui. Se para você, você precisa dar uma espreguiçada, fica à vontade, tá? Esse aquecimento, ele não tem alongamento, ele é bem dinâmico. O alongamento, na verdade, faz parte do exercício. O que a gente vai fazer? Afasta os pés, agacha, caminho com as mãos, prancha, trago o pé do lado da mão, abro o peito, olho lá para cima, volto, troco o outro lado, volto, troco e volto, ó. Perna estendida e desenrolo. Então, agacho, caminho com as mãos, prancha dinâmica, volto, caminho, pé estendida e volto. Vou deitar no chão e vou fazer o abdominal canibete no split. Então, a força é para trazer as pernas lá para trás. Então, sobe e deita. Tati, muito difícil. Traz o sapinho aqui. Tati, não dá conta de subir tanto o tronco. Deixa a perna afastada e faz o quanto você conseguir aqui. Terceiro exercício, a gente vem para a barra. É como se você fosse fazer uma escalada, um crucifixo, só que numa meia ponta. Tirei as mãos da barra. Vou passar o tronco para um lado, vou abrir a mão de fora, torço o tronco, olha lá para cima, vou para o outro lado da barra, torço o tronco, olha para cima. Primeira série a gente vai fazer com a direita na frente, segunda série com a esquerda na frente, tá? Volta, repete tudo de novo. São duas séries de 30 segundos cada exercício, tá? Então, prepara. Nossa aquecimento vai começar em três, dois, um, e vem comigo. Agacha, caminho com as mãos. Traz bem essa perna, quanto mais a frente, melhor. Estende a perna de trás, volta, troca, sobe. Não precisa contar, joelho estendido, levantei, agacho, caminho com as mãos, traz o pé aqui na frente, abre o peito, volta. Tchau, Maria. Sobe, obrigada. Voltei, e estende o joelho. Só mais uma que dá tempo. Vai lá, acelera, abre o peito, volta. E subir. Vamos lá para o chão, não tem intervalo entre os exercícios. Eu vou fazer abdominal split, vou ficar aqui, ó. Três, dois, um, e vem comigo. Sobe, traz a perna lá para trás. Essa força de perna a gente usa para giros como o bumerangue. Essa intenção do joelho lá para trás, para pino do bumerangue, para a Aisha, para o Batman. Sobe. Sobe, claro, em cima. São 30 segundos. Faltam cinco. Só mais um pouquinho. E voltou. Subir. Eu falo que eu vou aquecer meio que eu dinâmico, já estou bufando. Perna direita à frente. Três, dois, um, e vem. Desce o tronco lá embaixo. Abre mão de fora. Voltei. Tati, não consigo não colocar a mão na barra. Segura a mão na barra e vai para o outro lado. Desce. Abre o peito. Sempre a mão de fora. E desce. Solta. Abre o peito. Volta. Só mais um. Desce. Torção. Girar desse ombro lá para cima. E voltei. Repetimos tudo de novo. Handwalk com prancha dinâmica. E vem. Agacho. Prancha. E espalma essa mão lá embaixo dos ombros. Abre o peito. Traz essa perna bem à frente. Estica o joelho de trás. Alumba virilha. Perna estendida. Volta. Desenrola. Agacho. Deixa estralar o joelho. Empurra como se fosse uma paradinha de mão. Abre o peito. Volta. Abre o peito. Volta. Perna estendida. Perna estendida. Aí. Deu? Abdominal. Canivete no split. Prepara. Vem. Sobe. Tati, eu não inverto. Eu vou conseguir fazer o Batman? Vai. Sobe. Tati, vai dar medo? Não sei. Porque a gente vai fazendo passo a passo, tá? Pode ser que você vá perdendo o tempo, o medo, sem perceber. Sobe. Solta o ar em cima. Puxa as pernas lá para trás e para cima. Aí, deu. Pé esquerda à frente. Vocês já vão descansar. Eu que não descanso nesse rolê. Prepare e vem. Desce o tronco à frente, solta o pescoço. Torção de tronco. E volta. E desce. Alonga. E volta. Sobe. Desce. Torce. Estou ajudando aqui, empurrando a outra mão na perna. Não tem problema. Solta. Abre. Mais um. Um para cada lado. Que dá tempo. Volta. Isso aqui, ó. Já. Perna descalada. Aproveita bastante coisa. Aí. Vocês descansam ou não. Presta atenção aqui agora. Duas coisas bem importantes que a gente precisa para o Batman. Trava de hip-hold. E o braço. A flexibilidade do braço que vai de baixo. O que vocês vão fazer? Primeiro, aqui em pé. A gente vai fazer o primeiro educativo que é o seguinte. Vocês vão trazer uma perna na frente aqui, ó. Encaixa essa perna aqui na frente. Bem a viriga. Tá? Encaixei aqui. Essa mão bem aqui na frente. E aí você vai colocar, ó. O seu tríceps. Essa parte de trás do seu braço aqui na barra. Então, tô aqui. Encaixo a viriga. Segurei aqui na barra. Mas apoio todo o meu braço aqui. De ponta cabeça. É isso que vai acontecer também. Tá? Essa mão vai puxar a barra. E você vai apoiar esse braço aqui atrás. Essa mão de fora vai lá em cima. Pega a barra. Se você é uma pobre mortal e não tem mobilidade do ombro, vai sofrer. Igual acabei de sofrer. E daí, ó. Você pode fazer full breath. Pegadinha de força. Pegada básica. Tá? Tati, muito difícil. Você imagina isso de ponta cabeça. Desce um pouquinho. Vai ajustando. Vai sentindo aqui, ó. Como que é levar esse braço lá pra barra. Certo? E volta. Troca o lado. Encaixa a viriga aqui. Não tem problema essa perna ficar aqui, tá? Desce o tronco. Segurei lá embaixo na barra. Tríceps. Nossa, Tati. Nada a ver o Batman com isso. Vocês vão ver. Tem. Essa mão aqui, ó. Vem aqui em cima. Segura lá na barra. Pode ser de qualquer jeito que você consiga pegar. Full breath. Eu deixo o dedão pra cima. Porque de ponta cabeça o dedão vai estar pra baixo. Pegada. De força ou pegada básica, dedão pra cima também. Aí vocês vão ver o quanto vocês vão ter que ter de flexibilidade aqui pra fazer o Batman. Mais uma vez cada lado. Tô aqui. Se precisar descer, ó. Desce. O foco agora tá na mão de cima. Segura lá em cima. E ajeita aqui esse braço de baixo. Lá, quando a gente tiver no Batman de ponta cabeça, a mão, essa mão que você não vai poder ajustar mais. É só a mão de cima, tá? Que no caso vai ser de baixo. Troquei. E do outro lado. Segurei aqui. Opa! Ó o que eu fiz. O braço vem aqui por fora. Segurei. Aqui. Daria até pra gente soltar. Mas, pra quem nunca fez, não faça isso, tá? Seguro lá. Tento tirar a perna. Bom, segunda dica importantíssima pro Batman. Trava de hip-hold. Vamos deitar lá no chão. Vou fazer uma inversão. Então, ó. Suba os pés na barra, sobe o quadril. Trava de fora. Traz essa perna aqui, ó. Trava. Hip-hold. Puxa essa perna aqui pra você. Tira a outra. Ó. Tô lá na minha travinha de hip-hold. Em split ou em pike. Tá? Só pra vocês entenderem que essa virilha aqui, ela fica em contato com a barra. Troca o lado. Repete o outro lado. Então, ó. Inverti. Trava aí de cima. Traz essa perna aqui no hip-hold, ó. O que é o hip-hold? Essa virilha aqui vem aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui. Vou tirar a outra perna. Pode ser o split. Pode ser o pack. Então, essa trava aqui, ó. Vou tirar essa perna aqui pra vocês verem, entenderem. Essa trava é importante no Batman. Porque você vai estar lá, assim. Com esse braço em cima. E essa perna aqui vai passar atrás da barra. Tá? Podem fazer mais uma vez o hip-hold. Então, inverte. Uma vez pra cada lado. Subi. Travei de fora. Trouxe aqui, ó. Traz o hip-hold. Pode deixar a outra mão lá. Tô lá. E voltei. Inverte o outro lado. Subi. Encaixei. Já trava aqui. Já trabalha essa inversão aqui, gente. Ó. Hip-hold. Pode trocar o braço. Tô lá. E voltei. Bom. Ainda no chão. Vamos sentar aqui. Mesma coisa. Tem que deixar meu antebraço, meu braço aqui atrás. Vem com esse braço aqui, ó. E alonga. Sente esticar bastante. Vai pegando de várias formas na barra. Tá, ó. Isso aqui, gente. É o que falta pra muita gente fazer o Batman e acha que tem medo. Mas falta essa mobilidade de coluna e de ombro. Essa flexibilidade. Então, esses educativos ajudam muita gente também já a ganhar uma amplitude mais específica pro movimento. Troca o lado. Travinha lá do hip-hold. Encaixa o ombro à frente. Traz essa mão lá. Daí você pode brincar com o practice. Pegadinha de força. Pegada básica, tá? Abre lá. Certo? Agora, vamos lá. Passo a passo. Ó, seis minutinhos. Passo a passo. Primeiro, se enxugue. Vou pegar na toalha. O que a gente vai fazer? Só observem. Não é pra fazer junto comigo. Agora é o intervalo que vocês vão descansar e eu vou demonstrar. Primeiro, na verdade não é o primeiro educativo. Tudo que a gente já fez aqui já contribuiu um pouquinho pra, de forma específica pro Batman. O que a gente vai fazer agora? Uma escaladinha lateral. E eu vou encaixar no flatline. Então, ó. Encaixo aqui. Vou subir. Encaixei o flatline. Lá. Essa mão, tô aqui. Não precisa descer muito não, tá? Essa mão aqui vem aqui, ó. E eu vou... Não tirava em cima ainda. Eu vou escorregar, ó. Lá pra baixo. Essa perna já vem na travinha de hip hold. Só isso. Não precisa fazer mais nada, tá? E vai voltar. Eu quero que vocês voltem pra barra. Pra ganhar mais força. Não desça. A não ser que você esteja escorregando muito. Aí você pode descer. Sente o chão e solta a barra, tá? Podem fazer. Eu vou acompanhar vocês do outro lado. Eu quero que vocês façam pros dois lados. Então, escalei. Fiz o flatline. Até se vocês quiserem fazer do chão flatline, também dá certo. Vou mostrar desse lado. Vou montar o flatline do chão. Tô aqui. Traz essa mão aqui, ó. Já traz a travinha dessa perna aqui. E vai descendo o tronco. Ó. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Sobe e quando a gente faz, a gente vai ficar muito baixo. Porque às vezes você tende a escorregar também. Mas não tem problema. Façam os dois lados. E não só desce o tronco, tá? Vai esperar vocês fazerem o outro lado. Bom. Tati, não saiu. Calma. A gente vai fazer mais duas etapas antes de montar o batismo. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai descer o tronco. Eu quero que vocês sintam bem esse apoio do braço na barra. E a outra mão vai lá embaixo. Só que uma perna ainda fica lá na barra. Presta atenção. Então, ó. Tô lá. Vou escalar. Montei o flatline. Vou descer. E traz essa perna aqui, ó. Aperta ela pra barra. Ponta pra cima. Encaixei. Essa mão vem aqui. Tá, ó. E ajeita essa perna. Mantenha essa perna travada. Quando a gente for abrir o Batman, ou a gente pode manter a mão aqui em full breath. Ou, se eu deixar aqui no chão, na paradinha de mão, vai me dar medo. Você pode descer o cotovelo pra baixo, se você tiver muito medo. Puxa a perna de cima, a mão de cima, e abre aqui o Batman. Voltei. E sobe por cima. Tá? Cai uma faixinha. Vou acompanhar vocês agora pro outro lado. Não precisa ainda tirar a perna. Eu já demonstrei tirando a perna, mas é na terceira vez que a gente vai fazer. É porque eu vi que aqui já tem nove minutos, gente. Tô desesperada. Ah, mas tem tanta explicação. Vocês vão me entender. E do outro lado, podem fazer juntinho comigo, tá? Vou escalar. Um. Montei o flatline. Pá. Traz essa perna. Aperta essa perna na barra. Ponta pra cima e vai descer. Vai descer. Traz e vai lá embaixo. Deixa a perna aqui. Desce essa perna aqui. Tati, deu medo? E agora, o que eu faço? Escorrega, ó. Desce o cotovelo lá no chão. Tati, eu não vou conseguir subir o tronco. Tá muito pesado. Tô escorregando? Ó. Deixa escorregar. Deixa escorregar. Traz essa perna pra baixo. E solta. Faz o outro lado. Sempre um lado. Pode ser que saia melhor que o outro. Não se cobre por isso, tá? Depois, agora, a gente vai tirar a perna da barra e vai fazer o Batman. A mão não tem. Eu observei que não tem certo e errado no pole, né? Vários lugares usam o Batman com pegada full bracket. Fala que é só isso. Se muda a pegada, é uma variação. Eu prefiro me dar mais segurança a full bracket. Então, indicador pra baixo. Lembrando que full bracket, indicador fica apontando lá pra baixo. Então, só observem agora. Passo a passo que eu vou fazer aqui no Batman. Nossa, aqui tá muito quente hoje. Eu não liguei o ar. Só tem uma janela aberta. Olha só. Vou montar agora o Batman. Então, eu vou subir. Subir aqui. Vou descer no tronco e já vem com o braço aqui na barra. Desce, desce, desce. Essa mão vem embaixo, full bracket. E abre a perna. Traz a perna, força ela pra baixo. Tá? Eu fiquei muito baixa. Vou voltar e pelo mesmo caminho. Existem várias saídas. Não vou passar aqui pra vocês. Mas eu gostaria que vocês voltassem pra barra. O outro lado eu vou tentar subir um pouquinho mais. Porque eu fiquei bem baixa. E o braço de baixo, o ideal é que ele fique estendido. Tudo bem se ele dobrar um pouquinho. E se ele tiver uma pegadinha básica de força, provavelmente o cotovelo vai estar dobrado. Não tem problema, tá? Vamos pro outro lado. Podem tentar ir. Então, a segunda, a terceira etapa é tirar a última perna da barra, que é a travinha. Bom. Vou subir um pouquinho mais. Flatline. Desci. Abre. Vou voltar. Eu fiquei de costas pra vocês. Maravilhosa. Eu nem fiquei lá, porque eu comecei a escorregar e eu virei de costas. Eu queria ter mostrado as outras pegadas. Mas, se você não sentir segurança na full breath, experimenta outras pegadas. Muito medo, coloca o antebraço no chão, tá? Se não tiver a ponto de colocar o antebraço, mas a mão alcançou o chão, você vai ter que usar mais força de braço. Mas, também vale aí pra você tentar acertar o alinhamento da perna. Certo? Gente, vou abrir os comentários. Eu sei que deve ter gente tentando. E eu quero que vocês compartilhem comigo quais foram as dificuldades de vocês. Se rolou, se não rolou. E tem o Batman, né? Da inversão. Então, pra quem já inverte, pode treinar ele mais um pouquinho da inversão. Pode tentar inverter direto pro Batman. Tem várias possibilidades. As saídas também. Tem o Mitch Huck. Gente, tem várias formas de sair do Batman. E aí, gente? Quero saber de vocês. Gostaram ou não? A gente fez em 11 minutos. Mas, 10, né? Com as explicações, tudo. Deu 10 minutinhos. Quem tá aí comigo, me conta. Conseguiu, não conseguiu? Cansa um pouquinho. Mas, olha só. Isso é um treino técnico. Rapidinho, 10 minutos. Imagine pegar mais dois movimentos. Treina 30 minutinhos. Mais 10 minutos de cada movimento. Em um dia, você fez três movimentos de pole. E o Batman, ele é intermediário. Básico pra intermediário, né? Se não precisar inverter. Até a inversão é básica. Mas... Não é difícil, gente. Não é difícil. A Nath. Coisa mais linda. Bem mais simples assim. Obrigada, Nath. Amei a Ellen. Estava tentando dar inversão. Maravilhoso. Top. Obrigada, gente. Da inversão, é... Pra encaixar o braço, talvez fique um pouco mais fácil. E não dê tanto medo na hora de descer o tronco. Porque, às vezes, dá um pouquinho de medo, né? Vou demonstrar pra vocês na inversão. Porque eu amo fazer ele da inversão também. E a trava é a mesma, tá? Mesmo da perna. Mesmo... Mesma jogadinha aqui, ó. E inverti. Travei. Braço aqui. Segurei ele embaixo. E soltei aqui. Aí a mão, ó. Tô aqui. Tô aqui. Tem como descer ele de um flipzinho. Tem que fazer os dois lados, gente. Senão não sou eu. Eu não consigo. Ó. Tá vendo aqui? Então, na inversão, eu me sinto mais segura. Mas eu entendo que muita gente ainda não consegue inverter. Bom. Gente. Ótimo passar dessa forma pras alunas. Isso. Eu achava no começo que o Batman era só pela inversão. Inclusive, gente. Do flatline. Já é uma inversão, né? Quem tem um monte de aluno aí que não consegue inverter, não deixa de trabalhar a força da inversão. Mas o flatline, você monta o flatline, ó. Você já tá no escórpio. Do chão mesmo, tá? Aqui. Ó. Ou escórpio, onde ele trava de fora. Tá? Então, pra quem tá com dificuldade. Chama a Elane. Tô acompanhando o Insta da minha mãe. Obrigada, Jaque. Maravilhosa. Maravilhosa você. Muito obrigada. Não sei inverter ainda. Mas faz pelo flatline, tá? Tem vários vídeos aqui de inversão. Aqui no Instagram também. Vai em destaques. Tem com barra e sem barra. Aí tem vídeos pra inversão. E eu passei várias dicas também pra vocês. Essa semana. Se eu não me engano, na quarta-feira, né? Pra movimentos. Inversão. Iguana. Handspring. E Aisha. Gente. Nossa, eu tô bufando. Deixa eu contar um segredo. Eu já corri hoje. Corri 4km hoje. De manhã. Então, eu tô bufando aqui. Mas. Obrigada, Nath. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui. Amanhã. Às 10 horas da manhã. Domingo. Domingo eu sei que é aquele dia da preguiça. Ninguém quer fazer nada da vida. Todo mundo quer comer. Todo mundo quer passar. Almoçar com a família. E tudo bem. Vocês vão fazer isso. Mas às 10 horas. Vocês acordam e vêm fazer um treino de flex. A gente vai fazer um flex de coluna. Pra vocês ganharem mais flexibilidade. E entenderem como funcionam os meus treinos de flex. Pra meia lua. Principalmente. Pra ponte, né? Sonho de todo mundo. Eu sou toda travada de ombro. Não tenho ponte maravilhosa. Mas eu acho que a minha é maravilhosa mesmo assim. Porque eu tô trabalhando bastante. Então, eu curto cada momento. Cada processo, tá? Eu até postei ontem. Que eu já me frustrei muito por vários movimentos. Que às vezes eu já conseguia fazer. Eu não consigo mais. Então, que eu tô com mais dificuldade. Eu não conseguia fazer. Eu me frustrava. Poxa, mas eu treino, treino, treino. Aí eu lembro. Não, mas eu não tava treinando pra ele, né? E daí eu me divirto quando não dá certo. E tá tudo bem. A minha ponte é toda cagada. Mas eu tô aqui com vocês. E vamos juntas. Que a gente vai melhorar essa ponte aí. Nunca fiz, mas sempre quis. Estou aqui em busca do entendimento. Não tenho como participar na barra. Pode já, Tânia. Já investe em uma barra. Você sabe que eu tenho alunas. Eu sempre falo. Ah, nunca fiz pole. Vai fazer uma aula experimental pra você conhecer. Ah, mas na minha cidade eu não tenho estúdio. Eu tenho várias alunas que moram em cidades que não têm estúdio de pole. Compraram uma barra. Fazem as minhas aulas. Aprenderam tudo do zero, tá? Hoje em dia vocês têm muito, muito, muitos conteúdos. Muitas ferramentas pra conseguirem fazer em casa. A plataforma do Poli Todo Dia, que a gente vai lançar na quinta-feira. Gente. Ai, aliás, gente. Aliás. Tem duas novidades pra essa turma que a gente vai abrir agora. E tá muito legal. E vai ajudar muito vocês. Eu vou contar na quinta-feira, no dia 8 de setembro. Duas super novidades aí. Bom, gente. É... É isso aí. Vou fazer... Fazer isso, Tânia. Obrigada. Um super beijo. Bom sábado pra vocês. Bom descanso. Amanhã, 10 horas. Ó, amanhã não vai precisar da barra. Então, mesmo que você não faça polidense, pode vir treinar comigo. A gente vai fazer um treino de flexibilidade pra coluna, tá? É legal que daí você já vai entender qual que é uma dinâmica de treinos, de flexibilidade. O que a gente precisa. Polidense é flexibilidade de ombro, de coluna e perna. Ai, sou toda dura. Não tem problema. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Ninguém nasceu com o espacato aberto. Tem gente que sim. Mas não tem problema também. Tem que trabalhar mais força. Normalmente, quem é muito flex, tende a ser mais fraco. Quem é muito forte, tende a ter menos flex. E tá tudo bem. É só respeitar a individualidade de cada um. Muito obrigada, gente. Um super beijo. Vai ficar salva essa live. Façam. 10 minutinhos vocês conseguem fazer aí em casa. Tá bom? Já tem aquecimento. Vocês entendem a dinâmica das minhas aulas, dos meus treinos. Muito obrigada. Um super beijo. E até amanhã, domingo, às 10 horas, num treino de flex pra coluna. Tchau, gente!